As locomotivas de trem, elas vinham da cidade, elas passavam por aqui e paravam, exatamente aqui em cima desse trilho, exatamente aqui. Aí esse trilho, ele girava todo e aí os trens voltavam pelo caminho que eu já tinha percorrido, assim, é o contrário, entendeu? Entendi. E como chama essa estrutura? Que mania que você tem com esse negócio de nome, hein? Mas o que é? Não é mania, eu só queria saber o nome. É, mania sim. A gente não pode dar um passo que você já está querendo dar nome pra alguma coisa. Por que você está falando assim comigo agora? Ué, porque eu te trouxe aqui pra um lugar super bonito e que é lindo, assim, e tem um tempão que eu não venho e você está estragando a graça porque você quer dar nome pras Ok, já entendi onde você quer chegar, tá bom. Não, eu acho que você não entendeu, assim, eu acho que realmente na prática mesmo você não entendeu. Olha só, essa prática é sua prática, tá legal? Já está difícil, eu não preciso agora sair de paranoica não, tá? Que paranoica? Eu não falei nada de paranoica. É isso que você não percebe, é isso, você sempre faz isso. Você está fazendo isso o tempo todo. Você para de dois em dois minutos, me leva pra algum lugar incrível, pra que eu consiga me reconhecer nesse lugar, pra que você também consiga se reconhecer, pra que a gente junto se reconheça aqui e descubra que mesmo depois de terminado, esse lugar ainda tem a sua beleza, na sua ruína. Por que você não me deixa falar, saco? Culpa, tá, se eu estou tentando tornar possível essa brincadeira maluca que a gente inventou. Eu não sou idiota, tá legal? Tem que ser idiota, mas parece que está louco quando você faz isso, merda! Não, não é, Letícia, né? Boa hora! Não, peraí, não é isso? Não, a gente tem que dar conta dessa porra, mano, a gente está começando também, mora. Não, não é isso, não, vamos sair daqui, não é? Não foi pra isso que ele entrou daqui? Não foi pra entender que essa porra que ele entrou aqui, que aqui é o ponto final, que está aqui, que agora ele vai ter que voltar pra onde ele veio e a gente também vai ter que voltar pra dar um desveio pro que a gente era, não é isso? É só isso que ele sonha pra gente, tá bom? Eu sou só seu irmão e você é só minha irmã, só isso. Isso não é qualquer coisa! Não é o suficiente pra mim. Mas eu te amo, pai! Eu te amo, pai! Eu, pai! Eu, pai! O que é isso? Eu quero ser isso para você, para sempre, um abraço quente, duradouro, capaz de consertar quando você estiver enferrujada. De consertar quando você se quebrar pelo caminho. Eu quero ser isso. Um abraço. Você pode usar quando você quiser. Você pode guardar quando você não quiser mais. Acho que é suficiente para mim. Abraça uma palavra bonita. A toalha é doce. Um abraço. Obrigado.